Fala, meu amigo. Aqui é o Guilherme Brito. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do DBOCM, onde todas as semanas você está trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível quando o assunto é banco de dados, Oracle. E hoje eu vou falar como está o mercado de banco de dados para iniciante. É uma dúvida que eu vejo que ela é muito frequente. Muitas pessoas têm essa dúvida para quem está começando. Será que tem mercado para quem tem conhecimento em banco de dados? E é exatamente isso que a gente vai estar abordando durante esse vídeo de hoje. Se você não está inscrito ainda no nosso canal, cara, se inscreva, habilite as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos aqui no canal do DBOCM. E o nosso objetivo é realmente te ajudar a levar a sua carreira para o próximo nível no ano de 2022. Beleza? Então é isso, pessoal. Aviso importante, tá? Durante agora o mês de janeiro, a gente vai fazer um evento inédito, exclusivo, um evento totalmente ao vivo, onde a gente vai estar falando aí, não só dando umas dicas, falando um pouco sobre o mercado, a gente vai estar literalmente abrindo a tela e mostrando projetos reais para quem tem conhecimento em banco de dados. Então se você quer ser um profissional disputado, participe da Masterclass Oracle Database que vai acontecer no dia 17 de janeiro de 2022. Então aqui na descrição desse vídeo você pode se inscrever para esse evento, que com certeza, se você seguiu o que está lá, cara, esse evento pode mudar a sua carreira profissional nesse ano de 2022. Beleza? E fique até o final desse vídeo, cara, que eu vou falar inclusive alguns spoilers aí do que a gente vai fazer dentro dessa Masterclass Oracle Database. Vamos lá, pessoal. Respondendo aí esse tópico, né? Como que está o mercado de banco de dados para iniciantes? Primeira coisa, a gente tem que entender que banco de dados na área de tecnologia é uma área muito importante. Cara, muitas vezes o banco de dados fora durante um dia pode ser perda de um milhão de reais, dois milhões de reais, dez milhões de reais, dependendo do tamanho da empresa. Então se você tiver com o seu banco de dados indisponível, cara, isso pode ser um problema muito grande para as empresas atuais. Então existem diversas carreiras na área de tecnologia, né? Que muitas vezes mantém o banco de dados ativo, cuidam da segurança do banco de dados, cuidam da performance do banco de dados, cuidam dos dados e sim conseguem fazer análise em cima dos dados, fazem o desenvolvimento das suas aplicações para escrever no banco de dados, para armazenar suas informações dentro do banco de dados. Então existem muitas carreiras na área de tecnologia que banco de dados é imprescindível. Então você tem que entender que dados em si, e normalmente os seus dados vão ficar no banco de dados, normalmente, quando as empresas são grandes, quando existe relevância, quando precisa acessar esses dados de forma eficiente, a gente vai ficar dentro de um banco de dados. Então a gente precisa entender, primeiro, a importância do banco de dados dentro da área de tecnologia. Se você souber uma tecnologia hoje que ela é relevante dentro das empresas, que ela é importante, cara, aí que está o seu destaque profissional. Aí que você consegue realmente ser um profissional que tem um reconhecimento muito grande hoje no mercado de tecnologia. Se você, de fato, souber uma tecnologia que ela é relevante dentro das empresas, que ela é muito importante, tá? Então, exatamente isso que eu queria trazer como primeiro tópico. Cara, entenda a importância do banco de dados, cara. Entenda a importância, realmente, de você ter o conhecimento de uma tecnologia relevante. Principalmente Oracle, né? Que durante muitos anos é o banco de dados número um do mundo, né? Então a gente fala de Oracle, a gente está falando... As maiores empresas dos Estados Unidos utilizam Oracle, as maiores empresas da América Latina utilizam Oracle. E se você realmente souber isso, cara, você consegue, de fato, ter um destaque profissional muito grande. Você consegue, de fato, crescer profissionalmente e se destacar nesse mercado de tecnologia. Outro ponto importante, pessoal, que a gente precisa saber, tá? Recentemente, eu fiz uma busca no LinkedIn agora em janeiro de 2022, tá? Então essa informação eu vou, inclusive, aprofundar bastante dentro da nossa Masterclass, tá? Eu fiz uma busca lá sobre banco de dados Oracle, tá? No LinkedIn, sobre vagas relacionadas a banco de dados Oracle no LinkedIn. E eu encontrei mais de 10 mil vagas no LinkedIn em aberto relacionadas a banco de dados Oracle, tá? Só para vocês terem uma ideia, pessoal, banco de dados Oracle, ele é um conhecimento tão importante hoje dentro das empresas que ele sai na frente de muitos outros mercados que estão em alta hoje, né? Então, se você buscar, por exemplo, sobre vagas relacionadas a outras carreiras, por exemplo, no Brasil em si, cara, por exemplo, banco de dados, ele tem mais vagas hoje em aberto, banco de dados Oracle, tá? Do que vagas de cloud, por exemplo. Cloud atualmente tem 8 mil vagas aqui e a busca que eu fiz no LinkedIn relacionado a banco de dados Oracle tinha mais de 10 mil vagas. Só para vocês entenderem realmente a grande oportunidade que existe, né? Porque o banco de dados, ele pode rodar na nuvem ou também no on-premises, né? A gente vê que muitas empresas, eu acredito muito nesse modelo híbrido, né? Onde muitas empresas vão permanecer, cara, nos seus data centers. Então, o modelo híbrido vai acontecer, o modelo multi-cloud vai acontecer. Onde muitas vezes, se você tem banco de dados Oracle, vai ser interessante que você tenha o seu banco de dados na nuvem da Oracle porque ele vai ter muitos benefícios se instalar, ele vai ter tipos de serviços diferentes, tá? Ele vai ter benefícios, de fato, de estar utilizando o banco de dados Oracle lá que a Amazon, que a Azure não vai ter, tá? Então, você precisa entender realmente o que é relevante, o que é uma tecnologia que está sendo disputada hoje dentro das empresas. Então, cara, anota isso aí, ó. Mais de 10 mil vagas no LinkedIn, só no LinkedIn. Então, só para vocês entenderem como que está o mercado, né? Como que esse mercado realmente é algo muito quente, algo muito promissor e que se você tiver o conhecimento, cara, você com certeza vai conseguir ter muitas oportunidades, tá? A gente precisa entender que existem diversas carreiras. Preciso estudar banco de dados, como eu falei, o DBA, cara, o administrador do banco de dados, inclusive a Oracle tem certificações para o DBA de cloud, cara. Tem um OCP DBA cloud, cara. Hoje, uma certificação, você faz primeiro um OCP no on-premises e depois faz uma prova lá para banco de dados relacionado à nuvem. E, cara, você pode ter uma certificação de OCP DBA cloud, tá? Porque a maior parte dos serviços de banco de dados dentro da Oracle, eles precisam, de fato, de um gerenciamento, cara. Eles vão precisar, cara, fazer backup. Hoje, a menor parte é o Autonomous Database que hoje tem uma aquisição muito pequena ainda no mercado e que, mesmo assim, precisa ter uma certificação, tá? Aquelas tarefas chatas ali, cara, do dia a dia, muitas vezes você não vai precisar fazer mais. Por quê? Está automatizado, isso é muito bom. Mas precisa estudar, precisa tirar uma certificação, inclusive, de Autonomous Database, tá? Então, esses são outros pontos que você precisa entender, cara. Tem várias carreiras. O DBA, o DBA cloud. Cara, você tem a carreira, por exemplo, de desenvolvedor que você precisa estudar e ter conhecimento em banco de dados, tá? Cara, o desenvolvedor precisa realmente entender com profundidade o banco de dados, senão sua aplicação vai sofrer bastante. Existem vagas hoje no mercado para engenharo de dados pedindo certificação Oracle, cara. Vaga de pré-vendas, por exemplo, para você vender, saber oferecer os serviços de banco de dados, de nuvem. Vagas de arquiteto, cara. Você precisa entender como que o banco de dados é importante dentro de uma arquitetura. Como que você pode colocar um tipo de profissionamento de banco de dados, tá? Para algumas empresas até maiores, a gente tem visto, inclusive, várias para arquiteto de banco de dados, tá? Então, é uma área que tem muitas oportunidades e tem, de fato, muita demanda no mercado pela importância e pela relevância que o banco de dados hoje representa para as corporações, tá? Então, pessoal, existem muitas vagas, muitas oportunidades. Mas o que você precisa entender? Você precisa ter o conhecimento. E ter o conhecimento não é simplesmente ler um livro ou tirar uma certificação decorando aí as questões da prova. Não, cara. É saber executar. É saber colocar a mão na massa. É saber realmente como que você pode dominar uma tecnologia, cara. realmente ter aquele conhecimento ali do campo de batalha. E é exatamente isso que a gente vai falar na nossa Masterclass Oracle Database no dia 17 de janeiro. Eu já vou falar aqui um spoiler muito grande para quem participar da nossa Masterclass. No ano de 2022, pessoal, a gente vai trazer muitas novidades aqui dentro da DBO-CM. E hoje a gente está com uma demanda muito grande de crescimento da DBO-CM, onde a gente precisa ter mais DBAs no nosso time, tá? DBAs para o ambiente on-premises, DBAs para o ambiente cloud, tá? E o que acontece? Se você é iniciante, cara, muitas dessas 10 mil valias são para iniciantes, tá? Mas dentro da DBO-CM, a gente está contratando em 2022, tá? Então, essa Masterclass de janeiro, o que a gente vai fazer? Um processo seletivo para quem participar da nossa Masterclass Oracle Database. É isso aí. Você pode participar de um evento gratuito e quem sabe no final, cara, você pode fazer parte do nosso time e ter salários aí excelentes dentro da carreira de tecnologia, dentro da área de tecnologia, tá? O que eu queria trazer aqui para vocês, pessoal? Essa vaga que a gente vai trazer vai ser uma vaga especificamente para a DBA Júnior, tá? Então, muitas pessoas perguntam como está o mercado para iniciantes, cara. Muitas dessas 10 mil vagas são para iniciantes, tá? E dentro da DBO-CM, a gente também está contratando vagas para iniciantes, tá? Então, se você quer fazer parte do nosso time, cara, participe da nossa Masterclass, faça os desafios práticos, coloque a mão na massa, porque, ao final, cara, se você cumprir os desafios, se você tirar o certificado da Masterclass, a gente vai ter um certificado aí para você que participou, cara, que está colocando a mão na massa. Cara, depois, na aula 3, a gente vai liberar um link de aplicação, tá? Para que você consiga fazer, se candidatar a uma vaga. E aí, se você tiver emitido o certificado, feito os desafios, cara, a gente vai mostrar passo a passo para tirar as suas dúvidas durante uma semana, tá? A gente vai fazer um workshop de 8 a 10 horas de conteúdo, vai te auxiliar, mostrando desde a instalação do Oracle do Zero, cara, o passo a passo com o DBA Júnior, precisa saber, atividades reais do DBA Júnior, e no final, cara, se você tiver um bom desempenho, quem sabe você pode integrar o nosso time e estar participando aí de projetos, tá? Dentro da nossa Masterclass, a gente vai falar, inclusive, quanto que ganha o DBA Júnior dentro da DBO-CM, quanto que ganha o DBA Pleno, quanto ganha o DBA Sênior. E você vai ter essa noção aí hoje para que você consiga aproveitar essas grandes oportunidades, cara. O mercado está muito aquecido, tem muitas oportunidades, muitas empresas precisando de profissionais que tenham conhecimento no banco de dados do Oracle, que é o banco de dados número 1 do mundo, mas você precisa, cara, ter uma instrução, ter o passo a passo, e é exatamente isso que a gente vai falar dentro da nossa Masterclass Oracle Database. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua participação. Se você não está cadastrado ainda, cara, clica aqui na descrição desse vídeo, faça o seu cadastro na Masterclass Oracle Database e lembrando que essa experiência também vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Então assine a DBA Sênior por lá para você não ficar de fora de nenhum dos nossos conteúdos. Um grande abraço e eu te vejo na Masterclass Oracle Database. Valeu, tchau, tchau.